Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Ô Tomé Faz Tascadeira, Rocha e Ásia Tomé, Tomé, Tomé Tomé, 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 Tomé Comanda de Abaiara David, Cauã Olha meu amor Só uma condição Pra mim poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Você é tudo que eu sempre quis Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Sanfoneiro Miguel, 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 Miguel Abração na massa Irânio Lá no Crá Tá assistindo a gente Yuri, Irlan, Irlan, Yuri Olha, porra, o amigo Só presta pra conhecer o dia Se acontecer o dia Se não, não tem valor Porra, o amigo Só presta pra conhecer o dia Se acontecer o dia Se não, não tem valor Olha, amigo Tocadão O homem que o friviano O que que o bom dessa safona Amanhã é o chichado Amigo, trocadão O homem que o friviano Eu não mudo essa posta Se amanhã é o chichado